fala pessoal e aqui vocês estão vendo alguns serviços que eu vou ser feito hoje a gente vai fazer eles hoje tá bom é tem tênis tem sandálias tem muitas coisas tá bom esse sapato a gente vai colocar uma sola eneolite tá um sapatinho social feminino a gente vai colocar uma sola eneolite e essa sandália vermelha nós fizemos a substituição das peças eu até mostrei no vídeo anterior colocamos ela em couro e agora a gente vai costurar vamos costurar toda ela pela lateral beleza essa sandália que ela tá pegando aí que ela tá mostrando é para fazer um detalhe na parte do calcanhar esse tênis é diferente pessoal esse tênis aí a gente vai colocar uma sola em latex um antiderrapante que esse antiderrapante ele tá bem estragadinho então vocês percebem né tá bem danificado a gente vai colocar uma sola nova e vamos fazer uma colagem pelas laterais aí e costurar agora olha esse tênis azul que ela pegou aí ó a gente vai colocar é o antiderrapante que soltou e vamos dar uma costurada uma reforçada nele geral tá certo nesse caso aí esse tênis rosa ele está com o solado dele é bem falsificado o solado dele é bem frágil é mole a gente precisa consertar esse solado quando a cliente pisa não tem estabilidade percebe que o solado em baixo é todo mole a gente vai fazer o preenchimento nesses blocos vazio vamos colocar uma peça em avea para deixar essa parte mais rígida agora olha essa sandália feminina aí ó ela sempre descola nessa região mais provocado pelo peso do solado nesse caso a gente cola e costura nas tiras tá bom tem muitos outros serviços aí que vocês vão ver aí no decorrer dos dias olha esse tênis aí descolado esse tênis a gente vai colar e costurar vamos dar uma armada na sola também tem algumas partes que está danificada galera entre esse serviço e os outros aí tem bastante serviço que a gente vai fazer durante o dia vocês vão precisar acompanhar nosso trabalho vou gravar passo a passo eu vou gravar vídeos é pausados para que fique mais rápido mas eu vou levar conteúdo durante o dia aí pra vocês então fica atento aí no canal porque vai ter dicas muito boas dicas de cola dica de como costurar dicas de pintura ou seja vai ser um dia de dicas a partir de hoje será o dia todos de informação aqui no canal então todos os dias a gente vai estar trazendo conteúdos novos só que conteúdos diferentes tá vários serviços a gente vai poder estar gravando e mostrando para vocês galera não se esqueça tem que estar inscrito no canal tem que clicar no sino ativar as notificações para que vocês fiquem informados de tudo que acontecer aqui ou seja vocês terão uma faculdade de como aprender a formar calçados aqui tá bom não perde corre aí se inscreve escreve a família convida o pessoal para aprender e vem com a gente valeu forte abraço a todos e até mais e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri